E aí pessoal finalzinho de tarde dá tempo de eu fazer mais uma coisa gente eu coloquei aqui tô planejando isso aqui é uma telha velha daquele armazém que foi derrubado lá é mas eu acho que eu vou fazer bem isso daqui com um telha na casa transparente eu tinha eu tentei colocar assim ó é a coisa mais feia do mundo daí desse jeito aqui ó praticamente você olhando aqui debaixo coisa some esse telhado e ele acaba cobrindo todo toda a extensão aqui do galinha porque nós passamos com uns par de dias de chuva né contínua e a ideia desse galinheiro inicialmente é aparecer móvel né aí a começou a chover começou a embarrar muda de lugar mas é que ele ficou pesado e ele ficou e eu não me acerto com esse negócio deixar ele meio torto e coisa assim daí vai querer que eu faço o que né bem para o fim ele vai ficar fixo aqui nesse lugar mesmo como eu já tinha mencionado já nos últimos vídeos ali do dia que eu fiz o galinha mas assim então eu tenho que planejar uma coisa para um dia que tá chovendo para uma coisa assim eu puxar um coberto aqui para as galinhas não ficar se molhando devarde vamos dizer assim né só para ficar melhor principalmente no inverno no verão nem é tanto problema mas no inverno isso pode ser um problema é como vocês podem ver já tô usando daquela daquele capim moído isso aí serve para uma passeagem que é uma beleza e vou colocar as galinhazinha por dia eu acho que elas não escavam mais elas cresceram bastante sabe então vamos trazer elas no galinheiro aqui finalmente de certo que desse tamanho aí elas não passam mais por dentro dos buracos lá né tem uma ali que se pegou para trás das outras essa ali ou essa aqui que é muito grandona é sei lá estão tão grandinhas tão bonitinho e colocar elas dentro de umas caixas para levar para lá e as duas viagens ela leva tudo é uma no poder ele tá aguardando a tarde e ela já vamos poder né abre a porta do lado de lá e assusta elas porque é que é muito legal Pega ela, meu, pega isso aqui. Pega! Você agora é a tua vez. Eu não precisei pegar essa. Sim, elas estão voltando para a caixa? Sim. Eu acho que elas botaram de ficar lá. Elas ainda têm idade para começar a botar ovo? Ainda não têm idade. Quando elas chegam, tipo, na idade, aqueles outros gabam. É, certo que agora elas não passam por dentro das festas. É, a quantia que cresceram. E só vem. Pi, 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 pi. Aí elas vão saber subir lá. Viva, cara. Sai bem louca. Aí, galinhazinhas. Agora vocês chegarem no lugar que vocês vão viver até o fim da vida, vocês. Eu nem tinha visto que tu tinha colocado telhado. Ah, é? Sim. Mas eu só coloquei as folhas, só para colocar umas folhas transparentes, que vai ficar bem melhor. Daí quando o linho, vamos dizer assim, ah, essa semana não vai ter chuva. Junta tudo lá no fundo as telhas. E deixa aberto, que entre sol aqui dentro. E se não, deixa fechado. Quando vai, tem previsão para chuva, vem aqui, dá um pulo e copa. Essas telhas aqui, se você ficar manuseando, claro, essas aqui são velhas, fácil de quebrar. E já tem até furo, né? Por isso que eu falei que eu só coloquei para ver como é que ia ficar, né? É. Essas aqui é muito fácil de quebrar. Agora, essas telhas, elas são um material, tipo, um plástico. Isso dali você mexe para lá e para cá e não tem problema, sabe? Por isso que eu vou usar delas. Eu tenho certeza que vai ficar um luxo. Ficou tão bom esse galinheiro aqui, que eu não tenho vontade de mudar de lugar. Se eu olho para um galinheiro desse que está tudo torto, ele é torto, ele meio de um lado para o outro. Às vezes vai mexer, vai ficar esgaçando, como ele ficou pesado, né? Eu acho que não faz sentido. Mas, claro, daí ele mexer no lugar. Ele ainda tem peso para isso. Mas eu acho que aqui é o lugar dele. Vamos ver se as galinhas não ficarem fedendo. Qualquer coisa. Eu levo mais para lá. Porque aqui é do ladinho da cozinha, né? Mas não vai. Os frangos, eu só coloquei aquele dia mesmo só para terminar o vídeo, né? Não é a intenção de colocar aqueles frangos de corte aqui dentro. A intenção aqui, tanto é que foi feito o ninho, né? Então, a intenção é os frangos, essas galinhas sim. Só que elas já eram muito pequenininhas, por isso que eu tive que colocar lá de cima. Olha, elas dele se escar. Tudo de cabeça baixa. Eu já tinha visto. Tinha gente, estava me pedindo o galinheiro. Eu já não mostrei mais nenhuma vez. É assim mesmo. E você cuide. Cuide os bichos que vêm da noite em incomodar. Desse jeito aqui não tem. Eles nem conseguem entrar coberto aqui. Viu? E assim, como eu falei, nem dá dever, né? Não estraga a visão, pô. Eu não gravei, não tirei foto, não fiz nada. Mas pense de feio que ficou quando eu coloquei o telhado de assim. Ficou muito ridículo. E eu ainda ia ter que fechar o oitão do lado, né? Porque ia ficar aberto do mesmo jeito. E ele desse jeito aí fechou. Fechou, não ficou uma coisa. Não ficou esquisito. A não ser aquela gradezinha lá que escondeu ela, uma partezinha dela embaixo ali. Mas, nada demais, né? O importante é que fique bom os nossos bichinhos. Não adianta, né? Olha a quantia que elas gostam. Ciscado, loqueado. E olha. Deitar na terra. Deve ser uma coisa muito boa fazer isso. Que os bichos... É só pra dar uma... Uma forcinha pra elas aprenderem a subir. E depois eu acredito que elas vão por conta. Quando eu fiz esse puleiro, esse aqui, eu não disquei, porque é só pra elas subirem. Só escapa. Mas, quando eu fiz isso daqui, ó. Eu acabei não gravando, não mostrando no vídeo. Deixa eu ligar a lanterna aqui. Mas, eu desquinei os puleiros, tá? Porque não é bom quina pra puleiro. E eu vi, não tá... Ficou no meu celular. Eu gravei fazendo isso e ficou no celular. Mas, eu fiz a destina delas, sim. Elas não subiram. Não foram. E eu vou colocar elas. Porque daí elas aprendem. Daí elas aprendem que você recolher. Vai lá, Dívida. Pega elas e coloca. Vai colocando uma por vez, lá no puleiro, lá no alto. É um pouquinho. Como assim, colocar lá no alto inteiro? No puleiro, vai lá e coloca aí no puleiro. Como assim, Fui? No de cima disso, não nesse aí. Hum, faz um ano elas com jeito lá, que daí elas ficam tudo no lugar. Falta só duas. Falta só duas. Falta só duas. Ué? Que que deu, né? O que que deu? O primeiro tem que deixar ela no cantinho, hein? quem que não consegue? a galinha ou tu? ae mas vem pra fora? aí, ó agora elas só que não é falta ir ali dormindo não é pra ir elas tem que vir pra cá coloca, agora tu cofaz dela tipo aquela que tá no ninho ali começa a cagar ali no ninho não coloca elas pro lado de cá vou pegar, deixa eu ter medo pega, puxa como assim? mas como assim? julia, ela não tá bicando ela tá tentando se equilibrar ó pega ela pro quarto e puxa caiu olha, tu vem aqui, tu pula daí tu vai no lugar que tu quer, entendeu? entendeu? outro rockar aqui eu tô aqui que tá descosta né? isso aqui Aqui? Não, aqui. Agora a peste. Isso. Ai, meu Deus. Olha, um me atapou ainda. Uhum. Ai, dá-lhe suí. Aqui não tem espaço. Pegue ela, coloca lá. Isso aqui, vamos cagar nele. Opa, ela está no meu dedo. Aí, agora é a última. Cadê que tem um dedo? Coloca, né? Aqui, ó. Aí, ó. Eu vou fazer alguma coisa aqui para tampar esses ninhos, para elas não pegarem o costume de ficar aqui, ó. Porque eu conheço, né? Sabe como é que são? Talas galinhas. Isso aí. Tá com uma cara que vai cagar. Essa daqui, ó. Bem no meu pescoço. Essa daqui também tá com uma cara. Agora sim. Elas estão no lugar delas, de verdade, né? É. Olha só. Amanhã. Amanhã, olha só. Hoje não subiu. Amanhã, olha só. Gente, é isso aí. Agora, é aqui a moeda das nossas poedias. Ó, pai. Finalmente. A coelhinha lá que tu fez, não dá para mim abrir. Tu falou que era para mim ir lá. Por que que não dá para o cérebro, hein? Porque vem cá. É muito alto? Não. É muito duro. Eu vou arrumar uma corda. Não precisa. Eu vou botar uma cordinha lá. Até elas botarem. Tu come mais feijão, fica mais forte. Faça guarda aí, Lobo. Aí, ó. Aqui elas ficam... É... Uma ventilação boa. Os dias calor e coisa assim. Por isso que eu fiz esse negócio aqui. Elas não ficam ali abafadas. Esse que é o bão da coisa. Né? É. Agora vamos sair a coelhinha. Nós também vamos para o nosso polia. Né? Vamos embora. Tá pronto. Fomos? Tchau. 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 Tchau.